Aí galera, hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês, eu tenho certeza que 95% das pessoas que assistiram esse vídeo nunca viram isso pessoalmente E hoje eu vou mostrar pra vocês galera, tamo aqui ó, os gado pastando Temos essa vista maravilhosa aqui pessoal, olha a tamanho dessa árvore aqui ó Mas não é isso que eu vou mostrar pra vocês galera, o que eu vou mostrar pra vocês hoje pessoal Tá depois daquela cerca lá embaixo lá galera ó, passando aquela cerca, os gado já ficam com medo de sair correndo Passando aquela cerca lá embaixo galera, tem uma coisa lá, eu tenho certeza pessoal Tenho certeza que muita gente nunca viu isso, nem às vezes nem por vídeo, nem na televisão, nem pessoalmente Uma coisa muito antiga, uma coisa gigantesca Eu vou lá gravar esse negócio pra vocês galera Faz pouco tempo que eu consegui encontrar isso aqui, é muito perto da minha casa Minha casa já tá pra lá, que é o pasto aqui, depois desse morro é minha casa E faz pouco tempo que eu encontrei isso pessoal aqui Então eu achei uma coisa muito incrível, muito gigante, muito antiga Um monstro, é um monstro não né, um gigante da natureza né galera Então eu vou mostrar pra vocês, vou contar um pouquinho da história Pra vocês o que era usado E é isso aí pessoal, os bichos já tão correndo pra dentro dos matos aí galera A gente vai chegando, os bichos vão correndo E é isso aí galera, eu vou passar a cerca aqui ó E quando eu chegar lá eu vou começar a gravar ela pra vocês aí Aí galera, cheguemos no gigante pessoal Cheguemos no gigante, mas não é isso aqui não tá galera Não é isso aqui não Ela tá caída já pessoal, o tempo derrubou ela né Mas agora vocês vão ver, olha isso aqui pessoal Dá uma olhada nisso aqui galera O tamanho desse tronco dessa árvore pessoal Gigante, gigante mesmo galera, olha isso aí Olha isso aqui ó Eu quero ver vocês falar aí quantos metros de diâmetro tem essa árvore aqui Essa árvore aqui já tem mais de 30 anos que ela caiu galera Essa árvore aqui, ela é a timburi Eu conheço por timburi Tem lugares aí que eu pesquisei sobre ela né Pra falar um pouco pra vocês Ela é conhecida por timbaúva, timburil Orelha de macaco, que ela dá um fruto que é parecido com orelha de macaco E eles falam que esse fruto é tóxico pessoal Ela é uma árvore que ela não cresce tanto de altura Mas ela fica muito grossa pessoal, a circunferência dela Olha isso aí galera, olha isso aí Eu quero ver quem que vai acertar Quantos metros de diâmetro ela tem Eu quero ver quem vai acertar Eu vou vir aqui com a trena galera E vou medir a circunferência dela Quero ver quem que vai acertar Quantos metros de circunferência tem essa árvore aqui Galera, é muito grande galera Pra vocês terem uma noção O meu facão aqui, meu facão é grande Olha isso aí galera Gigante pessoal Eu vou mostrar ela de outro ângulo pra vocês Porque como ela caiu né galera Faz muito tempo já que ela caiu A gente não consegue identificar onde ela tava Como que era a posição dela, certo? Mas eu vou mostrar ela de lá pra cá pra vocês Olha isso aí galera, olha lá Olha aqui ó Ali já era um galho dela né Aqui outro galho Aqui nasceu um Nasceu não né Os cupim tomou conta aqui ó Cupim Pra quem nunca viu esse é o cupim Um cupinzeiro E é isso aí galera Olha a árvore aí pessoal Gigante, gigante mesmo Eu nunca medi também galera Eu não sei quantos que tem Mas chuto eu aí Que tem uns No mínimo uns 4 metros 3 metros e meio Essa árvore aqui galera É uma árvore que era muito usada Pelos índios pra fazer canoa Por ser uma árvore De uma circunferência grande E uma árvore muito boa De trabalhar com ela De modelar ela Uma árvore gigante galera Uma árvore gigante Olha isso pessoal Uma árvore eu acho que pra chegar Num porte disso aqui Ela tem que ter no mínimo aí Uns 300 anos galera Uma pena que ela caiu né pessoal Mas olha só o tamanho Dessa árvore galera Olha isso Em comparação a outras Grandes né Que é consideradas grandes Olha isso aqui ó Gigante, gigante pessoal Gigante mesmo ó Olha lá Ela é mais alta que eu aqui tá pessoal Nessa parte ali ó Eu tenho 1,85m Então deixa aí Fala aí pra mim Quantos metros vocês acham que tem De circunferência isso aqui Linda demais galera Uma pena que caiu Eu tenho 1,85m Eu tenho 1,85m Eu tenho 1,85m